Fala galera, beleza? Aqui é tudo os demonstros. Já lembro né pessoal? Se inscreve no canal aí, me segue no Instagram também, esse é meu Instagram e deixa o like aí embaixo, beleza? E compartilha esse vídeo pra um amigo. Galera, nesse vídeo de hoje eu vou te dar algumas dicas pra te ajudar a evoluir seu Jiu-Jitsu rápido, beleza? Então na sequência você confere aí. Galera, a primeira dica é o ego. Pessoal, o ego é uma coisa muito, assim, ela é boa e é ruim no âmbito do Jiu-Jitsu. Por quê? Porque o ego no âmbito bom, ele te dá motivação, te faz agir, entendeu? Mas tipo, em contraponta, às vezes ele te impede de aprender. Por quê? Porque seu ego, vamos supor, muitas vezes, quando você tá rolando com uma pacha branca, um mês graduado, você não precisa de matar o cara. Se você já tem um nível técnico maior que ele, você pode deixar ele passar a sua guarda, pra você treinar a sua reposição, deixar ele montar em você, pra você treinar a sua saída da montada. E muitas vezes, pessoal, o ego, seu ego não deixa isso. Por quê? Na sua cabeça, de um cara que é egocêntrico, ele vai dizer, não, eu não vou deixar uma faixa branca passar minha guarda, ou então pegar minhas costas, conseguir a montada em mim, pontuar em mim, porque eu sou graduado, sou fodão e tal. Isso te impede de evoluir. É seu ego falando na sua cabeça, não você falando. Porque tipo, o ego é que eu faço aquela vozinha, não, não deixa. Eu vou falar mal de você, porra, tá pegando faixa branca, não sei o quê. Então, você acaba não evoluindo por causa disso. Se você botar em sua cabeça, não, aqui, treina eu tô pra aprender. Então, eu vou deixar o cara montar em mim, vou deixar o cara pegar minhas costas, vou deixar o cara passar minha guarda, pra ele treinar a passagem dele e as posições deles. E eu também vou treinar a minha saída. Então, os dois ganham. E não ego, não. Fica só aquele negócio travado, você vai bater no cara, descer o caceto no cara. E, beleza, você tá treinando. Muitas vezes nem tá treinando, por quê? Tipo, você tá batendo em faixa branca. Um cara que tem um nível menor que o seu, em questão de faixa. Lógico, tem faixas brancas que batem em graduado. Mas aqui estamos falando no normal. Beleza? Então, o ego, ele é muito ruim por causa disso, pessoal. Ele impede você de aprender, entendeu? Vendo as posições. Até uma posição que você, tipo, percebe. Ah, vou tentar esse golpe. Pô, mas se der errado. Não vou dar errado, porque aí eu vou perder a luta, o treino. Então, o ego é muito ruim, pessoal. Evitem o ego em questão de aprendizagem. Ele é bom porque, tipo, ele te motiva a não perder, a tá sempre evoluindo. Mas, em contraponta, ele também é ruim. Então, vamos ficar atentos a isso, pessoal. Beleza? Vamos pra segunda dica aí agora. Galera, a segunda dica é treine o que você é bom e o que você é ruim. Eu vejo muita gente que é boa de passagem e só treina passagem, 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 passagem. Não que seja errado. Ótimo, tem que treinar o que você já é bom, aperfeiçoar. Até perto de competição também, você tem que treinar o que você é bom. Mas tá fora de competição, pessoal. Treina o que você é ruim também, tipo, se você é ruim de saída de costa. Até em competição também, você tem que treinar o que você tá com deficiência. Mas, tipo, tá em período de competição, treina a posição nova. Pô, viu essa passagem? Pede pro seu parceiro de treino. Ó, chega um pouquinho mais cedo do treino. Vê essa posição, como é, estuda. Até os dois podem dialogar. E até uma posição nova que você traz pro seu parceiro de treino. Pra você já estar evoluindo, entendeu? Então, você tem que treinar o que você é deficiente também, entendeu? Porque, tipo, vamos supor, se você é ruim de costa. Toda vez que eu quero pegar suas costas, como é que você vai sair, entendeu? Se você não treina. Você tem que treinar o que você é ruim, pessoal. Vamos supor, se eu sou ruim de armiloto. Todo treino eu levo armiloto. Então, eu tenho que ver um jeito pra defender. Não deixar o braço esticado. Não vacilar. Não passar a guarda com o braço esticado. Não trabalhar por baixo com o braço esticado. Porque tem uma coisa, pessoal. Que você tá por baixo e por cima também. É sempre deixar o cotovelo em V. Flexionar. Não tem que trabalhar muito assim. Porque aqui fica mais fácil de pegar o armiloto. Então, a liga que eu dou pra você evoluir mais rápido, pessoal. É treino que você é bom pra aperfeiçoar. E treino que você também é ruim. Pra você ficar bom naquilo também, pessoal. Que um dia você vai precisar, querendo ou não. E também treinar posições que você nunca treinou. Vamos supor, tem cara que tem um juiz mais raiz. E nem sabe como sair de posição tipo 50-50. Defender berimbolo. Coisas que você precisa sair. Você pode até não gostar. Mas você tem que estar por dentro. Porque se muitas vezes você for numa competição, num treino. E tem um cara que é bom de guarda 50. É bom de berimbolo. Você vai ficar na desvantagem se você não entender aquela posição. Beleza, galera? Então, bora pra terceira dica agora. Galera, essa eu acho que é uma das mais importantes. Estude jiu-jitsu, pessoal. Eu vejo muita gente que só... Tipo, lógico. Você tem que ir lá, sair na porrada e treinar mesmo. Na competição, no treino, enfim. Mas você tem que estudar jiu-jitsu. Tem que pegar o livro da CBJJ. É IBJJF. Estudar, pessoal. É regra, arbitragem. O que eu posso. Questão de kimono. Questão de vantagem, punição. Pontuação. Você tem que ver muito isso, pessoal. Por quê? Muitos caras... Inclusive eu, tipo. Vai pra competição com... Com o livro de regra embaixo do braço. Porque você tem que estar sempre atento a isso. Lógico. Tem federações que cada federação, às vezes, tem o seu... O seu sistema de pontos, de regras diferentes. Mas se você estudar pelos esses dois que eu falei. Principalmente o da IBJJF. A maioria dos campeonatos se baseiam neles. Então, 90%. Você vai ver lá, entendeu? Lógico. Tem coisas que eles mudam de federação pra federação. O que eu acho errado. Devia ser a mesma coisa pra todo mundo. Pra você estudar só um livro de regras. Mas, enfim. Não vamos polemizar com isso aqui. Entendeu, pessoal? Mas, tipo. Você tem que estudar o jiu-jitsu. Até, vamos supor. Tá doente. Tá machucado. Tá lesionado. Não pode treinar o jiu-jitsu físico. Você pode ir pro treino. Ficar vendo o treino. Vendo seus passeios de treino rolar. Lutar. A posição que o seu mestre tá passando hoje. Ou então, se não gosta de ir pro treino. Vai ficar naquela vontade. Fica mal. Porque, às vezes, a pessoa assim. Pessoal, tipo. Tá lesionado. Aí vai pro treino. Acaba ficando, tipo. Querendo treinar. Às vezes, treino machucado. Por quê? Porque vê o pessoal treinando. E dá aquela vontade. Pra não acontecer isso. Você faz o quê? Pô. Vai no YouTube. Tem muita luta aí. Pô. Bota a luta no Mundial. Do Xeixo. Rodolfo. Leandro. Esses caras. Tipo. Ou então, a sua faixa também. Se você for faixa roxa. Azul. Enfim. É uma luta que você gosta. Pra você estudar. Porque, pessoal. Você vai tá trabalhando sua mente. Entendeu? Você vai até tá deixando seu corpo descansar. Tá lesionado. Cansado. Mas tá treinando sua mente. Então, o jiu-jitsu tá presente em você. Entendeu? Até isso. Porque, tipo. Você vai ver. Pô. Às vezes você vê uma posição. O cara fazendo. Ah. Isso eu consigo fazer. Aperfeiçoa. No próximo. Como melhorar. No próximo treino. Você já. Já. Já faz. Entendeu? Por quê? Você tá trabalhando sua mente. Isso é uma coisa que passa pela mente. Eu faço muito, pessoal. Nesse tempo de quarentena. Que não tá podendo treinar. Por causa do coronavírus. Essas coisas. Eu topo. Quase todo dia. Além do treino que eu faço em casa. Coisa do exercício do jiu-jitsu. Se vocês quiserem. Até trago no próximo vídeo aí. Deixem nos comentários embaixo. Eu também, pô. De vez em quando eu boto uma luta. Assisto. Luta mundial. Copa pode. Entendeu, pessoal? Porque você vai estar estimulando sua mente. Beleza? Então, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado aí. Espero que essas dicas ajudem a evoluir seu jiu-jitsu. Beleza? Já lembrando, pessoal. Se inscreve no canal. Deixa o like. Compartilha. Pessoal. Tem muita gente assistindo aqui os vídeos. E não tá deixando o like. Rapidinho, pessoal. Nessa mãozinha. Desce até lá. E aperta na mãozinha. Vai estar me ajudando muito. Vai estar me motivando muito a trazer conteúdo pra vocês. Beleza? Então, até a próxima. Tamo junto. Osss.